Na lata do lixo Faltou a B, não vai jogar a B? Tango, tango, tango morena É do carrapicho Onde o capé morena Na lata do lixo E agora quem mais? Agora a lixa Tango, tango, tango morena É do carrapicho Onde o laudatão morena Na lata do lixo Agora vamos do botê Tango, tango, tango morena É do carrapicho Onde o garra lixa morena Na lata do lixo Onde o dia foi Eu já fui Tango, tango, tango morena É do carrapicho Onde o garra lixo Onde o garra lixo A menina morena A lata do lixo De novo Tirar Tirar da lata do lixo Tango, tango, tango morena É do carrapicho Onde é a pia morena Da lata do lixo Tango, tango, tango morena É do carrapicho Onde é uma morena Da lata do lixo Tango, tango, tango morena É do carrapicho É do carrapicho Onde é uma morena Da lata do lixo E a pia? Tango, tango, tango morena É do carrapicho Onde é uma morena Tango, tango morena